Olá, bem-vindo a mais um HowTo. Hoje iremos aprender a gerar o quadro 13 da rotina fiscal TMA Bahia. Então vamos lá. Acesse back-office, gestão fiscal, obrigações principais. O quadro 13 se refere a lançamentos de entrada e saída. Para gerar este quadro, devem ser atendidas as consistências descritas no manual da rotina, disponível também em nossa documentação. Cada campo do quadro possui sua própria validação. Neste exemplo, temos um lançamento fiscal de entrada com natureza passível de geração do campo valor compra-ativo. Já neste outro lançamento de saída, possuímos a consistência para a geração do campo valor outras operações. Agora vamos em obrigações acessórias, gerador de saídas, vamos selecionar o layout mais recente da rotina DMA Bahia. Vamos avançar, preencher os dados, executar, processo executado com sucesso. Vamos abrir o nosso arquivo, quadro 13, gerado com sucesso. Muito obrigado e até a próxima.